Você Pisa Pisa Virei um bêbado nato, virei um bêbado chato Eu derramo pinga na mesa e até quebro o copo Eu vivo no álcool igual cobra de laboratório Você Pisa Pisa, eu só pinga e pinga Eu ligo, ligo, não me atende Homem largando só tem sede Você Pisa, eu só pinga e pinga Eu ligo, ligo, não me atende Homem largando só tem sede Com você na cabeça, sem você do meu lado Eu sozinho já tô mal acompanhado Virei um bêbado nato, virei um bêbado chato Eu derramo pinga na mesa e até quebro o copo Eu vivo no álcool igual cobra de laboratório Você Pisa Pisa, eu só pinga e pinga Eu ligo, 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 não me atende Homem largando só tem sede Você Pisa, eu só pinga e pinga Eu ligo, ligo, não me atende Homem largando só tem sede Você Pisa, eu só pinga e pinga Eu ligo, 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 não me atende Homem largando só tem sede Você Pisa, eu só pinga e pinga Você Pisa, eu pinga e pinga Você Pisa, eu só pinga e pinga E pinga, desre algum